Eu tô emocionada que no primeiro bloco, você que não assistiu, eu me senti, gente, eu tô me sentindo uma verdadeira entrevistadora. Ai, que legal, estou com ela, já disse, simpaticíssima e eu desconfio que tem uns dentes a mais, porque o sorriso é muito grande. A missionária, olha lá, tá vendo? O público tá rindo, o público concorda comigo. Missionária Helena Raquel, vem cá, olha, Deus te deu, antes dos Gideões, ele já tinha te dado uma espalhada, pro Brasil te abraçar, porque eu acredito que quando Deus honra, não é questão da exposição, a pessoa atribui sua fama, a sucesso, não sei o que, não, eu acho que é Deus, não, é muito boa pra ficar escondida, aí Deus pega e dá uma jogada, assim, pro Brasil conhecer o trabalho. Olha que chique, hein? Que revelação profunda. É Deus nos jogando pra ser abraçado, gente. Depois dos Gideões, antes dos Gideões, Deus já tinha dado uma assoprada na Helena Raquel, depois dos Gideões, o que mudou no cenário? Os Gideões é um congresso amado e respeitado por pastores e cristãos do Brasil e no mundo. E isso é notório e notável, não é? Eu experimento isso hoje, meses após o congresso dos Gideões missionários, experimentei um dia depois, 24 horas depois, 48 horas, a gente vai vendo, assim, essa progressão e é incrível, realmente. E isso é lindo, a gente vê como Deus aprova o trabalho no ministério de um homem, pastor Cezino Bernardino, creio que tudo isso está sobre a visão missionária, a unção de Deus sobre ele, ramificando aí pra vida de muita gente e hoje pra minha vida. Então, muda realmente muita coisa, no sentido de que muitas pessoas passam a lhe ver, a lhe conhecer. Conhecer às vezes até já tinham ouvido uma mensagem. Ouvido, mas não tinham ouvido por inteiro, ou não tinham tido a oportunidade de ter o DVD na mão, porque os Gideões têm uma distribuição também bem, né, grandiosa, vasta. Olha, assistem pelo site, a mensagem na hora, e eu sei que eu estou respondendo e-mails até hoje. Olha, deixa eu só falar, gente, você que está tentando, faz tempo uma agenda com a missionária, não é que ela está ficando metida, vamos já cortar o malzinho pela raiz. É porque quando a bênção aparece, é difícil a gente ir atender a todos, não dá. E agora, há uma questão, esses três meses, missionária, o povo sofre, porque o povo quer divulgar festa, o povo quer... Você só está marcando com três meses de antecedência? É, três meses de antecedência, só no finalzinho do ano, agora que a gente aumentou um pouquinho o prazo. Mas isso não tem nada a ver com o Congresso de Gideões, nem com essa mudança no meu ministério. Isso já havia acontecido antes, desde dezembro do ano passado, antes dos Gideões. Isso se dá pela questão da igreja, né, igreja que nós pastoreamos. Estávamos vivendo questões, assim, de membros que queriam agendar casamento, celebração de 15 anos, e não tinha mais como ter a presença minha ou do pastor. Isso... Isso fica meio, como diz esse dito popular, entre a cruz e a espada na hora de decidir. Sim. Entre um convite e um membro que quer casar. Sim. Por essa razão, porque depois de um convite agendado, é muito difícil você chegar e dizer, eu não posso, vou remanejar, fica complicado. Então, para que não haja esse tipo de constrangimento, nem decepção, eu tenho agendado com mais cautela para que eu possa ir montando de acordo com a agenda da minha igreja. Eu sou presidente de uma união feminina, eu sou esposa de pastor, filha de pastor. Ela é quase um bombril. Eu dirijo círculo de oração uma vez por semana. Então, eu tenho uma vida com a minha igreja local e eu preciso de ministrar isso. E ainda você é esposa. Agora, vem cá, pastor Eleomar cuidando da igreja. Ele é o mar. Ele é o mar. Ele cuida de igreja, ele é o pastor da igreja e ele acompanha, porque ela não é freira. Como disse o pastor João Rodrigues, eu viajo com a minha esposa porque eu não sou padre. Ela não é freira, viajo com o esposo. Vem cá, ele entende bem esse negócio de viajar até uma hora que ele dá uma estressada, não quer ir ou cansada. Porque quando a gente tem um chamado de sair e o marido tem um chamado para ficar... Sim, ele entende, ele gosta, mas ele se sente também dividido, porque ele ama as ovelhas e ama muito a igreja. Ele tem coração muito na igreja. Então, é caso da nossa oração, nesse momento, para que Deus também prepare alguém para que em alguns momentos esteja comigo, quando ele não puder. Porque ele também precisa apacentar, não é? E, às vezes, um dia ou outro se torna complicado para ele não estar presente. A igreja precisa. E você, tão nova, 34 anos, que é uma novidade porque você mesmo contou. Tão nova, com tanta responsabilidade. Porque uma pessoa que prega num centenário, né? Foi uma coisa assim que já foi um evento que marcou a festa das Assembleias de Deus. Foi muito especial. 100 anos das Assembleias de Deus, de deões missionários, 95 anos de Macapá e tantos outros eventos enormes no Brasil. Porque existem eventos que são pequenos, de médio porto, grandes e enormes. Existem, mas você está sempre ali. E a sua retaguarda, obreiros, professores e tudo. Uma pessoa de 34 anos, com tanta responsabilidade. Como que você encara esse sucesso? Agora eu vou falar de sucesso. Porque não são todos que se levantam, mesmo sendo cheios do Espírito Santo. Eles não conseguem. Porque uns são chamados para a Samaria, outros para Jerusalém e outros para os confins da Terra. Eu creio que você é os confins da Terra. Como que você encara essa responsabilidade? Ivanilda, esse sucesso que eu entenderia como ser bem sucedido, né? Nesse momento de estar sendo bem sucedida no que eu empreendi, fazer e dediquei a isso toda a minha vida. Eu vejo nisso a mão de Deus. Foi o Senhor que fez isso. Porque eu conheço pessoas talentosas, queridas, esforçadas, estudiosas, santas, cheias do Espírito Santo. Mas tudo está subordinado ao querer de Deus. E se Deus não quisesse, eu ainda estaria no Rio de Janeiro. Eu ainda estaria pastoreando a minha igreja com o meu esposo em queimados. E só ali. Isso não diminuiria em nada o meu valor. Mas se Deus quis me levar em outros lugares, isso é Ele. E o que me fascina com esse Deus a cada instante foi perceber que Ele me fez uma promessa e Ele cumpriu. Ele é um Deus cumpridor de promessas. E eu quero até deixar uma palavra aqui, Ivan, para amigas e amigos, sabe, irmãos, que nesse momento estão passando por situações semelhantes de espera de cumprimento de promessa. Deus sempre cumpre o que Ele diz. Eu vou finalizar com uma pergunta. A pergunta é a seguinte. Você já se sentiu pregando e sendo, tipo, avaliada por alguém? A pessoa está ali te avaliando para ver se você vai bem, se você não vai. Conferindo tudo que você fala. E isso já te incomodou alguma vez, algum determinado momento do seu ministério? Sendo avaliada? Muitas vezes. Quase sempre. Eu creio que em todo lugar tem alguém assim com esse ministério, né? Meu Deus. Com esse ministério avaliando, ponderando. Vamos ver se ela vai agora. Pois é. Sempre, né? Algumas vezes é até bom. Isso acaba fazendo com que a gente seja um pouco mais intensioso, um pouco mais cuidadoso. Mas outras vezes é tão maldoso isso, né? Tem gente que já foi abordada no final de mensagem. Irmã, não entendi a sua colocação. Ou então, irmã, o que a senhora falou não estava no texto bíblico? E eu vejo no olhar da pessoa a necessidade de aprender a pergunta sincera. Mas tem gente que não, que é maliciosa, né? Que está ali num espírito que não glorifica a Deus. Isso é isso. Mas isso aí, pelo que eu já vi, já tirou de letra, como diz. Hoje você... Eu falei que era a última pergunta, mas não tem como, porque é tanta coisa boa, gente. Hoje o Ministério da Mulher, ele está mais valorizado. Sim, graças a Deus. Mas ainda existe alguns lugares que tem, tipo assim, uma resistência com mulheres pregando. Mesmo sabendo que a mulher tem a palavra, a mulher é ungida, é cheia do espírito, não vai falar besteira. Embora, desculpa, existem algumas mulheres, entre aspas, que falam muita besteira. Muitas besteiras enquanto estão dando uma palavra. Porque a gente vê, não adianta. Mas ainda existe um certo tipo de preconceito ou, graças a Deus, isso aí já... Eu creio que vem diminuindo, mas que ainda existe sim. Ainda existem lugares onde a mulher não é vista como alguém capaz de pregar, por exemplo, para todas as classes de pessoas. Não é vista capaz de pregar para um homem, para um jovem, para um adolescente. Ainda existe um tipo de preconceito em que a mulher só deve pregar para uma outra mulher. Ainda existe a ideia de que a mulher não é digna de subir num púlpito. Ela deve pregar num outro lugar diferente. Num púlpitozinho menor, né? Num púlpitozinho menor. Não é num lugar santíssimo, num lugar santo. Num santo lugar. Eu entendo a postura, não é? Na minha igreja ou na igreja que eu pastorei, eu não quero uma mulher pregando. Mas já que convidou, deverá honrar como honra qualquer outra pessoa. Se eu não acredito nesse ministério, eu não deveria ter convidado. Se eu convido, eu devo honrar. Ai, gente, que vontade de ter três, quatro, cinco, seis, dez blocos com ela que é linda, maravilhosa. Que eu amo. Você que é benção. Eu te amo. Sabe, eu digo que as pregações da missionária, Helena, que elas são playbacks para mim. Que eu cato tudo. Aí eu uso depois, colocando a minha interpretação. É isso que acontece. Está autorizado. Ai, obrigada. Então, se alguém veio pegando alguma frase de pregações da Helena Raquel, porque aprendi com ela. E ela também me passa mil dicas. Gente, olha, vamos deixar de novo os contatos, porque às vezes a pessoa não assistiu o primeiro bloco, mas se eu fosse você conferir, porque tem coisa boa lá, já vai pegar aqui os contatos para levar a Helena Raquel. Aproveita e me convida para ir cantar onde ela vai pregar. Não fala assim que os outros cantores ficam morrendo de ciúmes, viu? Deixa todos os contatos de novo. No Twitter você me segue, Miss Helena Raquel, só que Miss com um S só, ok? Miss Helena Raquel. No Facebook, Missionária Helena Raquel. E o meu e-mail para contato é contato, arroba, helenaraquel.com. Para a agenda, 0 operadora 21, 26674779. Você vai conversar com a irmã Vanda ou com o Pastor Carlos, que são as duas pessoas mais importantes da minha vida. Que eu vou abençoar muito você, tá bom? Um beijo. Gente, olha, vou ter que dar tchau. Mais um beijo. Obrigada. Eu que agradeço. Bom demais. Beijo, gente. Beijo, gente.